Música Tá muito perto? Fala galera, tranquilo? Tê Rocha aqui, e hoje pessoal vai ser um vídeo um pouco diferente, vou mostrar pra vocês aqui o meu setup, mas e aí, foi fácil? Não, nem um pouco fácil teve muito trabalho, muito empenho bastante dedicação, mas nós conseguimos, nós chegamos aqui e hoje eu quero mostrar tudo pra vocês, aqui que é o meu cantinho aqui é onde eu edito, aqui é onde eu subo meus vídeos, faço as minhas lives, quero ter o prazer de compartilhar tudo com vocês Música 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 Então galera, começando aqui pela porta, tá? Um dos lugares que eu mais gosto é esse quadrinho aqui, esse quadro aqui pessoal, quem me inspirou a fazer ele foi a minha mãe, quando eu ainda morava com a minha mãe, toda vez que ela pedia pra eu fazer alguma coisa, eu falava mãe, jogo online não tem pausa e quem disse que mãe vai entender isso aí, né? Mais vida que segue Vamos conhecer aqui agora, pessoal Música Então pessoal, esse aqui é o setup dos sonhos Sabe aquele sonho de moleque e que a gente conseguiu realizar agora não tem como tirar os highlights daqui porque infelizmente a minha iluminação ainda ela tá bem ruim É, tá bom E eu uso esses tripé pra poder dar uma iluminação melhor aqui no estúdio, né? Futuramente eu quero transformar num estúdio porque é aqui oficialmente onde eu quero produzir todo o meu conteúdo pro YouTube Aqui da iluminação, pessoal eu uso esses dois tripé de iluminação mais conhecido como highlight tá? Um tá ali no sofá o outro tá aqui no chão mesmo eles vão ligado direto ali na tomada via carregador USB mesmo e ajuda demais, pessoal como vocês podem ver sem essa iluminação ia ficar quase impossível a gente ter essa qualidade de conteúdo que a gente tá tendo aqui Teclado e mouse bem simples da Microsoft ambos sem fio pra ficar tudo mais prático pra quem não sabe eu não uso eu não uso teclado e mouse pra jogar então pra mim não faz diferença ele ser wireless bem simples mesmo só pra edição mas eu já tô de olho num RGB aqui temos uma JBL quando eu quero ouvir uma música ou eu quero ouvir o som um pouco mais alto é nela que eu ligo e aqui temos mais dois celulares pra que tanto celular? que é pequeno, cabe na mão já tá ali do meu lado e é eles que eu uso quando eu quero acessar uma rede social e geralmente eu já tô com trabalho aqui no computador não quero ficar mesclando as telas as coisas que eu uso pra gravação eu uso esse tripé eu gravo com um celular um Galaxy S20 esse no caso que tá no tripé é o meu Xiaomi um Redmi Note 9S só coloquei ele aí pra vocês terem uma ideia de como eu uso aí o tripé é pra fazer a gravação e o Galaxy S20 eu comprei apenas exclusivo pra gravar os vídeos do canal até porque eu ia ter que aprender a mexer com uma câmera e também uma câmera caso eu precise é muito mais difícil de vender do que um Galaxy S20 ou um outro celular com uma câmera bem top é verdade nessa gavetinha aqui o que será que tem nessa gavetinha aqui, pessoal? aqui nós temos pilha recarregável pendrive aí que a gente usa pra formatação coisa aí do setup mesmo aqui na segunda gaveta a gente tem fone vários tipos de fone aí que eu uso tanto pra edição pra sair na rua pra ouvir uma música e aqui a gente tem tudo quanto é tipo de cabo cabo USB tem cabo SATA tem cabo P2 C3 P10 tem controle velho ali tem de tudo um pouco e aqui nós temos as caixas das coisas que a gente usa aqui no canal, né? placa de vídeo placa mãe também o console que acabou de chegar pra gente o Xbox Series S logo mais eu vou estar fazendo um unboxing dele aqui no canal e mostrando aí também o desempenho dele fazendo várias comparações aí com os PC que a gente já tem aqui montado falando aqui da nossa primeira máquina é uma máquina que eu gosto muito ela só fica aqui nesse canto e geralmente é nessa máquina que eu faço os testes das placas de vídeo que chega aqui no canal como essa 1060 que acabou de chegar versão de 3 GB é uma placa bem forte também essa máquina tá equipada com uma placa amanhã 320 processador Ryzen 5 1600 AF ela tem também 16 GB de memória RAM GDDR4 e a placa de vídeo que tá nela é uma placa que eu já trouxe unboxing aqui no canal RX 570 da Gigabyte gosto muito dessa máquina pessoal e é a nossa máquina pra testes já fica ali aberta no jeito chegou coisa nova no canal a gente troca as peças e faz o resto temos também aqui os controles da Microsoft eu não jogo em mouse e teclado é muito tempo aí há 10 anos jogando no controle então sinceramente não sei se eu consigo acostumar mais Xbox Series S vou tá mostrando depois ele no canal e essa daqui pessoal essa aqui é a máquina essa máquina tá montada com Ryzen 5 2600 16 GB de RAM a HyperX setada a 266 MHz e como eu já tinha falado uma GeForce RTX 2060 Super brava demais essa placa aqui pessoal agora falando das telas temos aqui essa primeira tela que eu uso pra edição e também é a que eu uso pra jogar algum jogo competitivo ou FPS um jogo que exige mais concentração é aqui que eu jogo esse é um monitor da Samsung 1080p 60Hz muito bom por sinal pessoal a Samsung tem uma qualidade de cores incrível como nenhuma outra eu gosto muito da LG também mas as cores da Samsung são incríveis e do lado de cá temos uma TV 4K da Samsung 43 polegadas também excelente pra jogar sentado você senta ali dá uma relaxada se for um jogo ou um filme com a patroa esse cantinho aqui também é muito bom pra se concentrar e jogar um jogo de história que por sinal é muito melhor jogar aqui em todos os aspectos do que lá só quando é um jogo que exige mesmo muita concentração e eu vou lá pro monitor mas no geral o monitor é 60Hz TV é 60Hz eu geralmente prefiro ficar na TV e é isso aí pessoal esse aí é o meu setup espero que tenham gostado vídeo bem dinâmico aí pro canal esse aqui é o meu sonho de criança realizado agora já adulto com certeza não foi fácil chegar aqui pra mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês eu sei que tem gente lutando aí também eu sei que tem gente desejando ter também um setup como esse ou um setup melhor que esse ou às vezes até mesmo simplesmente um PC tem pessoas que só quer um PC e às vezes não dá a situação não entra não encaixa e não tem como mas é isso aí não desista dos seus sonhos viu ele pode estar mais perto do que você imagina eu vou ficando por aqui até a próxima fui a a e a a e a e E aí